Eu não sei por que te quero tanto Estou apaixonado por você Eu queria te esquecer Não consigo obedecer A razão ao invés do coração Sinto que esse amor é tão sincero Não posso guardar no coração Brilha como uma estrela Que domina a vida inteira Não sei mais viver na solidão Te amar, sonhar, imaginar Alegrias eu bem mereço No entanto eu sei Tenho o que esperar Pois ainda não te conheço Quando me aproximo de você Sinto me apertar o coração Com você no pensamento Sofro a todo momento Sofro a todo momento Por não encontrar a solução Enquanto isso eu sonho No meu sonho No meu sonho então eu te direi Não é nada passageiro Esse amor é verdadeiro E um dia eu te conquistar E um dia eu te conquistarei Te cantar Te cantar Te amar, sonhar, não imaginar E um dia eu te conquistar 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 Esse amor é não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto